Olá, confira agora as principais ações que a FIEG está realizando por você, pelo seu sindicato, pela sua indústria e por toda a comunidade goiana. A unidade do SESI Jundiaí deu início às comemorações do aniversário de 60 anos de atuação em Anápolis. No evento, Sandro Mabel anunciou mais de meio bilhão de reais em investimentos nas unidades SESI e SENAI do Estado, sendo 50 milhões de reais só para Anápolis. O SESI Jundiaí vai receber 20 milhões de reais para a reforma e modernização da unidade, beneficiando mais de mil alunos dos ensinos infantil, fundamental e médio. O projeto será o piloto para que outras unidades que terão identidade padronizada em todo o Estado. Na escola SESI Jundiaí, em Anápolis, Sandro Mabel reuniu também empresários e presidentes de sindicatos para apresentar o posicionamento da FIEG sobre a eventual venda da Enel Goiás e discutir o fornecimento de energia em Anápolis. O presidente da FIEG enfatizou que hoje só é possível uma indústria se instalar no Distrito Agroindustrial de Anápolis graças aos investimentos em infraestrutura que foram realizados desde que a Enel assumiu o comando das operações no Estado e que alguns desses investimentos ocorreram através da parceria com o SENAI, graças a 24 centros de formação e capacitação que foram montados, incluindo sala de realidade virtual, formando mais de mil eletricistas e 5 mil profissionais reciclados. O presidente da FIEG, Sandro Mabel, recebeu nesta segunda-feira para um almoço o diretor industrial da CAOA, Eugênio Césari, acompanhado do superintendente do SESI e diretor regional do SENAI, Paulo Vargas, equipe SESI-SENAI e do presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Anápolis, Ian Moreira Silva. Sandro Mabel ressaltou os investimentos em educação, inovação e tecnologia e a importância de trabalhar em parceria na qualificação e nos projetos que promovam o desenvolvimento industrial. E foi lançado nesta terça-feira pela presidente da FIEG Jovem, Thaís Santos, a FIEG Arena Jovem, uma iniciativa que promove encontros entre jovens empresários goianos para debater temas relevantes do cenário atual. No lançamento, foi discutida a sucessão empresarial sobre o tema Construindo um Legado por Gerações, com a presença do presidente da FIEG, Sandro Mabel, e do pai dele, o empresário Néstor Escodro, além dos palestrantes Pietro Schoenmann, representante da instituição suíça USB Global Wealth Management e a advogada Mariana Denuso Salomão. E este foi o resumo de tudo que a FIEG está realizando por você, pelo seu sindicato, pela sua indústria e por toda a comunidade goiana. Na sexta-feira eu volto com mais informações e novidades. Até lá!